Boa tarde a todos. Eu me chamo Alexandre Rossi Carneiro, sou professor da Prefeitura de São Paulo. Quero manifestar meu apoio e solidariedade ao companheiro João, que é militante e dirigente do PCO, que vem sendo covardemente atacado pelos parlamentares bolsonaristas. Quero deixar aqui registrado meu apoio e solidariedade à luta palestina, à resistência armada do povo palestino e dizer que todos nós estamos com o João, todos aqueles que defendem essa causa e lutam contra esse crime, contra a humanidade, se colocam aí junto com o Partido da Causa Operária e sua militância para enfrentar esse Estado genocida e os sionistas que tentam aí de todas as maneiras influenciar os meios de comunicação e a nossa população diante desse ataque covarde e cruel, esse Estado genocida.